Pela estrada fora eu coube sozinha, é parecido se para vovozinha A estrada é longa, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto Pela estrada fora ela não vai mais sozinha, mas mesmo leve, pode suar, já viria A estrada é longa, o caminho é deserto, mas o borrado vira, pois o freio vai sair